1ª Aplausos 1ª 1ª 2ª 2ª 1ª 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 2ª 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 O que ele vai? Ele vai! Ele vai! Ah! Vai, vai! Vai, vai! É que ele vai! Oh! Vai, vai! Ah! Foi nesse momento que ele sabia. Ele ficou arrumado. Ah! Ele vai com ele! Ah! 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 Ahhhh! Ohhhh! Ahá! Boa, gente! Bem! O que é isso? Aplausos